A insegurança nas escolas municipais do Rio é que os porteiros dos colégios foram dispensados e por enquanto a entrada e a saída dos estudantes é feita de forma improvisada. Já deu meleca no passado e eles insistem no erro, né? Depois tem o dedo na cara. Melissa Munhoz conta pra gente. As escolas da rede municipal de ensino estão sem porteiro. Tudo porque os contratos com as empresas terceirizadas foram encerrados pela Prefeitura do Rio na última semana. Mais de 50 profissionais ficaram sem emprego e as escolas estão sem porteiro. Desde quando que tá sem porteiro aqui? Não dá pra dizer quanto tempo não, mas já tá em bastante tempo. Você sabe por que o porteiro não trabalha mais aqui? Não. Pode falar? Faz bastante. Você se sente inseguro? Se sinto, porque a qualquer hora pode entrar alguém aí. E quem fica com o coração na mão são as mães que trazem os filhos. Fica sem segurança nenhuma. Tem que ter porteiro, né? Tem que ter porteiro. São filhinhos de quantos anos? Seis. São pequenininhos. Precisa de um porteiro. Sem porteiro a criança pode sair antes da mãe chegar e aí pode ter algum problema, né? Com porteiro não, a gente tem mais segurança pra vir buscar, porque sabe que só vai sair com a nossa presença, né? Aqui em Bangu, essa escola municipal, a Maria Quitéria está sem porteiro há um bom tempo. E para que os alunos não fiquem sem segurança aqui no portão, fica sempre um profissional de outro setor. Essa é a zeladora que abre e fecha o portão e faz um rodízio com outros funcionários. Faz falta o porteiro, né? Faz. A Secretaria Municipal de Educação informou que os contratos com a empresa responsável por todo o serviço de portaria na rede municipal está encerrado. Uma nova licitação está em andamento para dar continuidade ao trabalho nas unidades o mais breve possível. Fiquei mais de 15 minutos esperando uma pessoa vir o portão com o meu neto passando mal. Se eu tivesse um porteiro, a criança estaria dentro dos meus braços. Então, minha criança passou mal e precisa de um porteiro. Todos falam que precisa de um porteiro o dia todo. Sem falar pela segurança. Sim, pela segurança. Principalmente isso aí.